Silmar César Miller ao vivo, direto de Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia, meus amigos do Terra Viva. Como é que está o tempo em Porto Alegre hoje? Está ótimo, está uma beleza aqui, um sol maravilhoso, temperatura amena. O inverno vai atrasar esse ano, então está tranquilo. Então está bom. Vamos direto aí para as nossas commodities agrícolas e mercado financeiro. Com você. Mercado financeiro, o dólar operando em queda na manhã desta terça-feira, menos 0,4%, R$ 5,01 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em alta, 0,5% o índice Bovespa sobre o fechamento de ontem. Petróleo agora há pouco estava operando com leve alta, 0,2%, a 90 doses e 50 centavos do barril, aquele tipo Brent que é negociado em Londres, e a referência para o mercado internacional. Mercado de grãos, na expectativa da divulgação depois da manhã do novo levantamento da agricultura mundial pelo Oeste e do Departamento de Agricultura americano, andando meio de lado aqui, na expectativa com poucas oscilações importantes por conta dessas expectativas do que pode ser anunciado na quinta-feira. Soja está caindo um pouco agora, 0,6%, milho também caiu um pouco, 0,5%, só o trigo está um pouco fora da curva, que está subindo, perdão, está caindo dois pontos percentuais. Isso é uma variação mais forte em relação aos demais grãos. Na bolsa de Nova Iorque, o algodão sobe 0,1%, nada muito significativo, café arábica também com oscilação de 0,9% para cima, cacau estável, sem alterações, açúcar bruto em Nova Iorque, pequena queda de 0,5% e com variação mais expressiva, com o suco de laranja, subindo aqui 2,4% na bolsa nova iorquina. Boi gordo no mercado futuro da B3, com alta, perdão, com queda de 0,7%. Está meio atrapalhado no alto e baixo hoje aqui, mas o boi está caindo 0,7% também. Então esse é o retrato do mercado nesse momento. Não emplaca alta de jeito nenhum já faz tempo. O pecuarista aí anda sofrendo muito com a rouba do boi gordo. Bom, vamos para a estimativa de inflação deste ano, que teve uma revisão de alta no Boletim Focus desta semana. O IPCA deste ano agora está previsto em 3,76%, segundo o Boletim Focus. Na semana passada, a estimativa estava em 3,75%. A projeção para a taxa Selic segue sem novidades, em 9% ao ano. Já o PIB do Brasil teve revisão de alta e deve crescer 1,9%, enquanto as estimativas para a balança comercial tiveram revisão de baixa. Agora, previsto em 80,5 bilhões de dólares. Paulo Silmar, como é que você analisa aí os novos números da economia brasileira? Está parecendo a rouba do boi. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eletrocardiograma. É uma certa constante aqui também. O pessoal está mais otimista com o crescimento do PIB. Cada semana dá uma pequena melhorada. O pessoal já está prevendo 1,9%. Está mais perto das previsões do governo. Então, lá em torno de 2%, vai ter um pouco acima disso. Então, isso tem sido uma constante. A cada semana melhora um pouco a perspectiva do crescimento da economia, o que é muito bom, um dado bastante positivo. Só tem um senão aqui que, à medida que sobe a previsão de crescimento da economia, volta a subir também a expectativa de crescimento da inflação. Ou seja, vem a inflação junto com o crescimento. No princípio, é quase natural que isso aconteça, só que o Banco Central vem trabalhando para reduzir a inflação, consequentemente, permitindo uma queda na taxa de juros. E não é isso que está acontecendo. A previsão de inflação agora é elevada para 3,76%. Parece pouca coisa, mas era 3,75% uma semana atrás. Mas o fato é que o mercado está começando a sentir a inflação voltando a crescer. Isso não é muito bom. Por enquanto, a perspectiva para a taxa Selic se mantém em 9% para o final do ano. Ou seja, significaria que o pessoal ouvido pelo Banco Central acredita na continuidade da queda da taxa de juros. Mas é uma coisa que pode mudar ao longo das próximas consultas, exatamente por conta desse recrudescimento de uma tendência inflacionária, que não é muito bom. Vamos aguardar, então. Estamos aqui no mês de abril. Hoje é dia 9, é isso. Vamos seguir. É 9 de abril. Vamos seguir um pouquinho aí e aguardar a consolidação de alguns números. Vamos para a boa notícia. As exportações brasileiras de carne suína totalizaram quase 92 mil toneladas no mês de março. O volume representa 14% a menos do que o embarcado em março do ano passado. Em receita, as vendas externas geraram pouco mais de 192 milhões de dólares no terceiro mês de 2024. A China foi o principal destino, comprando 19 mil e 300 toneladas. De acordo com a ABPA, o estado de Santa Catarina foi o maior exportador da proteína no último mês, enviando ao exterior quase 54 mil toneladas, seguido pelo Rio Grande do Sul e pelo Paraná. No acumulado dos três primeiros meses do ano, o volume exportado foi de 289 mil e 400 toneladas, um crescimento de 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. De janeiro até março de 2024, as nossas exportações estão crescendo acima dos 5%, mostrando que há uma demanda importante pela nossa carne suína e que o Brasil também vem flexibilizando os seus mercados de atuação. Apesar de uma diminuição na China, outros mercados têm ganhado destaque na pauta exportadora brasileira. É o caso das Filipinas, que em números absolutos é quem tem mais aumentado as compras do Brasil. E agora, especialmente com o advento do pré-listing conseguido nos últimos dias do mês de março de 2024, nós teremos mais oportunidades porque mais empresas poderão exportar para esse importante destino que vem crescendo mais de 100% em relação ao ano passado. Também é o caso do Japão, mercado de altíssimo valor agregado e que aumenta nesse ano as suas importações de carne suína brasileira na ordem de mais de 100%. O mesmo pode-se dizer de outros dois importantes mercados que o Brasil tem acessado. É o caso dos Estados Unidos e do Canadá. Nesses países, o aumento tem sido de quase 5 vezes em relação ao que nós exportávamos nesse mesmo período do ano passado. Então, perspectivas positivas do ponto de vista da flexibilidade de mercados. O Brasil cada vez acessando mais e melhor os mercados internacionais. Está aí, Silmar. Ontem foi o dia do nosso franguinho, números do franguinho. E hoje, números do nosso porquinho indo mais longe, o que é muito bom para o suínocultor. E o acordo de pré-listing que nós, inclusive, comentamos aqui, que foi feito há um mês atrás com as Filipinas, também ajuda, como disse aí o representante da BPA, bastante nisso. O pré-listing que dá uma espécie de isenção. É um crédito que o comprador externo dá para a sua qualidade e sanidade do produto sem precisar mandar agentes para fiscalizar. Então, seguimos assim. Hoje é o dia de comemorar o nosso porquinho, ontem o dia do nosso franguinho e domingo do porquinho lá da Arena do Palmeiras. Pois é, Davi, houve um recuo aqui nas exportações agora no mês de março. Depois de um início do ano bastante bom, janeiro e fevereiro foram de alto volume exportado, de crescimento, inclusive em faturamento. E março agora com recuo, portanto, no volume embarcado e também em termos de faturamento das nossas exportações de carne suína. Essa é a má notícia. A boa notícia é que isso pode ser recuperado, Davi. Tem novos mercados sendo abertos. Tem, claro, o Senão aqui, que é a China importando menos. É o nosso principal mercado, mas recompôs o seu rebanho. Depois daqueles dois anos lá de peste suína africana que dizimaram, parte do rebanho chinês, a China se recompôs em termos de rebanho suína. Ela que é o maior rebanho suíno do mundo. E agora não precisa comprar tanto. Continua comprando carne suína no mercado internacional, mas menos, muito menos do que comprava lá há três, quatro anos atrás. Foi o que deu aquele salto nas exportações brasileiras e também na rentabilidade do nosso criador de suínos. Isso não está acontecendo mais. Então, o Brasil está correndo agora para diversificar, abrir novos mercados. Tem conseguido, ainda sem aquele volume grande que a China sempre comprava, mas, de qualquer forma, é uma diversificação saudável. Filipinas se abrindo para o mercado da carne suína brasileira, se abrindo o Japão também, que é um mercado super exigente. Eu destaco, sobretudo, aqui o Canadá. O Canadá, na verdade, também é concorrente nosso. É o terceiro maior exportador mundial de carne suína. E o Brasil tem superado o Canadá ultimamente, ultrapassando, no ano passado, o Canadá como terceiro, agora exportador de carne suína no Brasil, e até exportando para o próprio concorrente, que é o Canadá. O Canadá também está comprando carne suína brasileira. Ou seja, tem boas notícias também, apesar dessa redução que ocorreu agora no mês de março também. O cenário é bom desde o começo do ano para a suínocultura, apesar desse, como você bem frisou, essa redução agora no mês de março. Mas a tendência é de crescimento e de expansão. E o que não se resolve é o caso Petrobras. Demos nas manchetes do UOL, inclusive, que o presidente Lula e o ministro Haddad se reuniram, mas negaram que estavam analisando a presidência da Petrobras. Mas a verdade é que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram e na pauta, claro, os rumos. No comando da Petrobras, o governo, por enquanto, nega a demissão do presidente da Petrobras. Vamos para a reportagem. O futuro do comando da Petrobras divide o governo. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, querem a troca de Jean Paul Prats. Mas há quem defenda a permanência do atual presidente, como Fernando Haddad, que se reuniu com Lula no começo da noite no Palácio do Planalto. Haddad é a favor do pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras, que foram retidos pelo Conselho de Administração em março. De olho no cerca de 13 bilhões de reais que cabem ao governo, o ministro diz que precisa do dinheiro para ajudar a cumprir a meta fiscal. Quem tem que decidir é a Petrobras. Mas está bem encaminhado nisso. A gente tem levado muitas informações para o presidente sobre a situação do caixa da Petrobras. Segundo interlocutores do presidente da República, não há distribuição de dividendos que sustente Jean Paul Prats no cargo. Lula chegou a convocar uma reunião para a noite deste domingo com Fernando Haddad, Rui Costa e Alexandre Silveira. Mas a informação vazou, então ele cancelou o encontro. Mas aliados desses ministros dizem que a saída do presidente da estatal é questão de tempo. Prats fez publicações em série numa rede social, destacando obras da Petrobras em estados do sudeste e nordeste. A disputa pelo comando da Petrobras tem como pano de fundo a intenção do governo de aumentar o controle sobre a estatal. O presidente Lula está preocupado com o impacto dos preços dos combustíveis na popularidade dele. A defasagem do preço da gasolina no Brasil em relação ao mercado internacional chegou hoje a 18%, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No caso do diesel, a diferença está em 13%. Eu acho que ele tem poder de voto lá no conselho da Petrobras. Está feia a coisa da Petrobras, Silvio. Pois é, Davi, é difícil a situação da Petrobras. É uma empresa de economia mista. Na verdade, é uma empresa que tem ações em Bolsa. Então, isso prejudica muito o pequeno investidor, o pequeno acionista da Petrobras, porque tem acionistas grandes, que é o caso do governo, que não permite que a Petrobras exerça toda a sua força no mercado, ou seja, reajustar os preços, faturar mais, distribuir mais lucros para o seu sócio, que inclui o próprio governo. Então, fica essa aí, se vai e não vai, se chove e não molha, que acaba todo mundo saindo e perdendo, né? Inclusive, o próprio governo também não recebe lá a sua fatia dos lucros da Petrobras, que são gigantescos. E quem sofre mais é, claro, o pequeno investidor, o pequeno acionista da Petrobras, são milhares, né? Milhares, particularmente, quase tudo que é brasileiro tem alguma ação aqui ou teve alguma ação da Petrobras no passado. Então, é aquele saco de gato e o resultado é essa defasagem de 18% no preço dos combustíveis, ou seja, porque não são reajustados, porque o governo segura a política de preço da Petrobras. Então, tem que haver um certo desfecho para isso, né? Seja demitindo ou não o presidente, mas eu acho que o presidente está fazendo o papel dele, né? Está tentando fazer com que a Petrobras funcione, dê lucro. Essa é a sua função. E não agradar a interesses políticos do governo. É difícil essa situação, mas precisa de um desfecho, né, também? E você frisou bem. Praticamente todo brasileiro tem alguma ação na Petrobras. Tem brasileiro que nem lembra mais que tem ação, né? Que deve ter comprado há uns 30, 40 anos atrás. Cadê as minhas ações? Mas o pessoal já fechou aqui o diagnóstico do Tuiuiu na hora dos rumos, os rumos, os rumos. Na verdade, preocupado com a Petrobras e com o que vai acontecer com a Petrobras, ele perdeu o rumo. Silmar, voltamos amanhã. E vem chuva por aí à tarde, hein? O tempo está mudando um pouquinho, mas que não vem chuva forte, nós vamos saber daqui a pouquinho os rumos do tempo, a previsão do tempo com a Luísa Cardoso. Tchau, Silmar. Até amanhã.